Bom dia pra você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem? Tudo bem comigo também, graças a Deus, pontualmente 8 horas e 20 minutos, gente. Estamos aqui para começar bem a semana com mais um Evangelizar em Forma, dia 17 de janeiro, segunda-feira, braba! Ai, Ricardo, que preguiça, preguiça nada, gente, depois daquele fim de semana gostoso, descansando, curtindo uma chuvinha bacana que teve aqui em Curitiba. Teve chuva forte em algumas regiões, é verdade, mas deu uma atenuada na temperatura pra gente começar bem essa semana com muita informação, notícia e prestação de serviço, que é a marca aqui do Evangelizar em Forma. Daqui de Curitiba, falamos pro Brasil inteiro e mais de 1.300 cidades que recebem também o nosso sinal HD, parabólica pra tudo quanto é lugar. E sem falar que estamos no Facebook também, onde nós falamos com os nossos telespec do mundo, inteiro, não é verdade? E por lá você interage, você participa, manda seu bom dia, manda seu alô, seu recado, sua mensagem, que a gente vai proseando, vai batendo papo aqui no programa. Legal, né? Então vamos às manchetes? O que vai ser destaque no programa de hoje aqui, ó? Tacalepau! Estados anunciam retomada de restrições sanitárias por causa da Covid. Auxílio Brasil vai chegar para mais famílias em janeiro. 3 milhões de novas famílias farão parte da lista de pagamento. Começa o pagamento do Vale Gás Nacional. O preço médio do botijão de 13 quilos está em 103 reais. Mas o Vale Gás Nacional não vai cobrir totalmente essa despesa. E NSS suspende perícias para revisão de benefícios. E a mensagem do Papa para os atingidos pela chuva no Brasil. Rezo em especial pelas vítimas e seus familiares. E por aqueles que perderam suas casas. O Evangelizar Informa desta segunda-feira já está no ar. Calor, né, gente? Calor uma barbaridade. Agora 22 graus aqui em Curitiba. Por falar em calor, três dias seguidos, Porto Alegre batendo aquela marca de 40 graus. Sexta, sábado e domingo. Vocês já viram isso? Porto Alegre. Que normalmente é uma temperatura mais amena. Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para o Brasil inteiro nessa segunda-feira. Aqui, ó. Agência Climatempo com a gente. O tempo instável continua em boa parte do Brasil nesta segunda-feira. Tem chance para pancadas de chuva desde o litoral sul da Bahia até Rondônia. Mas nestas áreas mais escuras aqui do Nordeste, os acumulados podem ser bastante expressivos. Isso porque uma circulação de ventos conhecida como vórtice ciclônico do Nordeste, vórtice ciclônico de altos níveis, passa bem por esta região e deixa o dia chuvoso com elevados volumes acumulados. Já aqui do Rio de Janeiro até o estado de Mato Grosso do Sul, estas áreas em amarelo aqui do mapa, o tempo firme continua e as temperaturas vão ficar bastante elevadas, muito diferente do cenário que tivemos até pelo menos o início da semana passada. Temos agora chuva na região sul de Minas, no interior de São Paulo e em todos os estados da região sul e destaque para o sul. Tem alerta para temporais. As temperaturas chegam a 39 graus na capital fluminense, 35 graus em Cuiabá e 37 graus é a máxima em Porto Alegre. Chuva e calor praticamente por todo o Brasil. Verão típico aí, né? Vamos falar agora do seguinte, gente, essa variante Ômicron e as consequências do nosso dia a dia. Tem um monte de cidade, já tem um monte de estado também, retomando, dando aquele passinho atrás, naquelas recomendações sanitárias lá de 2020, 2021. Vamos à lista? Quem está com a gente aqui é a Cláudia, que tem todos os detalhes. Bom dia, Cláudia. Conta isso aí tudo para a gente no Tintim por Tintim. Bom dia, Vilches. Uma ótima semana para você e para quem acompanha o Evangelizar Informa. Pois é, com o aumento de infectados pela variante Ômicron, só neste fim de semana foram quase 50 mil novos casos. Nove estados, mais o Distrito Federal, anunciaram a retomada de restrições, como uso de máscaras, redução de público, exigência de comprovante de vacinação para eventos culturais e esportivos, além de bares, restaurantes e casas noturnas. Até o momento, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Ceará, Amazonas, Piauí, Maranhão, Amapá e Paraíba estão incluídos nessa lista de regiões, com elevado número de novas contaminações. A capital de Minas, Belo Horizonte, reabriu leitos para a Covid e prorrogou o estado de calamidade pública na cidade. No Ceará, entre as providências para conter o avanço do vírus, está o cancelamento de todos os eventos de pré-carnaval e do carnaval no estado. Já no Amazonas, em todos os municípios, está proibida a realização de qualquer evento com venda de ingressos, independentemente do número de pessoas. No Piauí, o comércio em geral deve fechar às seis da tarde, só que os shoppings ficam abertos até às dez da noite. Aqui no Paraná, o crescimento acelerado dos casos de Covid fez com que a prefeitura da capital suspendesse o agendamento de consultas e exames eletivos não emergenciais nas unidades de saúde durante essa semana. E no litoral do estado, que também registra aumento de contaminações, a prefeitura de Matinhos colocou em funcionamento, neste final de semana, um pavilhão da cura para atender casos de síndromes respiratórias e também para realizar testes rápidos para Covid. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudia, mas aqui em Curitiba, eu fiquei com a impressão de que, sabe o Data Views? Data Views é um bom instituto de pesquisa. Ele mostra o seguinte, que toda a impressão que dá é que todo mundo que desceu para a praia no Natal ou no Réveillon voltou com um viruzinho. Essa impressão, porque a nossa volta, pelo menos, é essa percepção que eu tenho. Você também tem a mesma impressão? Não é só impressão, né, viu? A gente tem visto aí nos noticiários que eu acho que mais de 90% dos casos das pessoas que apresentaram sintomas e depois comprovaram Covid, contaminação pela Covid, são as pessoas que passaram o final do ano, essa última semana do ano, nas praias. E foi aquela aglomeração que a gente viu e, infelizmente, o resultado esperado que está acontecendo aí, voltando, como você disse, um passo atrás aí em tudo que a gente já tinha conquistado, infelizmente. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais notícias, mais informações. E tem gente que quer ver carnaval, desfile de rua, como se nada estivesse acontecendo. Ah, meu Deus! Vamos falar do Auxílio Brasil, gente, que amanhã começa o pagamento da terceira parcela desse benefício que foi criado para substituir o Bolsa Família. Só que amanhã o Ministério da Cidadania já informou, vai ter mais gente, mais famílias desse novo lote, quer ver? A Andressa está com a gente e tem as informações. Bom dia, Andressa! Oi, Vilches, bom dia, bom dia a todos. Exatamente, a partir de amanhã, terça-feira, começa o pagamento da terceira parcela do Auxílio Brasil. E, de acordo com o Ministério da Cidadania, 3 milhões de novas famílias farão parte da lista de pagamento. Assim, o total de beneficiados sobe para 17 milhões de famílias. Todos os inscritos receberão pelo menos R$ 400, mas quem entrou agora no cadastro precisa ficar atento. É que a Caixa Econômica Federal, que faz o pagamento, não conseguiu distribuir todos os cartões do banco para saque no Caixa Eletrônico. E aí, o saque ou a movimentação só poderá ser feita com atendimento presencial, na fila convencional de atendimento. Outra opção para evitar pegar filas é ir até o banco e buscar atendimento online. Mas, para isso, é preciso ter o smartphone e baixar o aplicativo Caixa Tem. Esse aplicativo é o mesmo que foi usado para movimentar o dinheiro do auxílio emergencial. Dessa forma, o beneficiado pode fazer todo tipo de movimentação, sem ter a necessidade de procurar uma agência da Caixa. Outro lembrete, o depósito do Auxílio Brasil vai seguir aquele calendário já conhecido, obedecendo a Ordem do Número de Identificação Social, o NIS. Voltamos com você no estúdio. Boa semana a todos. Valeu, Elu! Eu falei que era Andressa, eu já estou viajando já. Segunda-feira eu não decolei ainda. Era Elu que estava com a gente. E essa informação é importante, né? Essas 3 milhões de famílias que vão receber esses novos... Já estão incluídas nesse novo programa Auxílio Brasil, elas não vão receber a tempo o cartãozinho. Essa é que é a informação importante. Mas, Ricardo, meu dinheiro está lá, como é que eu vou movimentar? Gente, se não tiver o smartphone, volta ao que sempre foi, né? Chegar lá, acordar cedo e ir na fila do Caixa, numa lotérica, para pegar esse dinheirinho. O importante é não deixar parar esse dinheiro, porque é importante. É importante sim. Como é importante também esse programa federal para o auxílio gás. Pô, Ricardo, mas você só vai ter um gás mesmo, 105 pau, depois de 4 meses. É, mas dá uma ajudazinha. Afinal de contas, você soma outros programas estaduais. Eu sei que o Ceará tem o Vale Gás Estadual. Lá sim, é um gás por mês. Mas vamos falar desse Vale Gás nacional, criado pelo governo federal, que começa a pagar amanhã a primeira prestaçãozinha. Agora sim, Andressa, participa com a gente com essas informações. Bom dia, viu? Xis, bom dia para você que nos acompanha. Amanhã, terça-feira, é dia de pagamento também do Vale Gás Nacional. O programa foi criado para atender famílias pobres num período disparado do preço do gás de cozinha. Segundo informações da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do botijão de 13 quilos está em 103 reais. Mas o Vale Gás Nacional não vai cobrir totalmente essa despesa. O programa prevê o pagamento da metade desse valor a cada dois meses. A partir de amanhã, a parcela de 52 reais será para as famílias inscritas no Cade Único e que se enquadram nos critérios previstos. O Ministério da Cidadania informou que 5,5 milhões de famílias no Brasil todo vão receber esse valor. Todas estão inscritas e vão receber também o Auxílio Brasil. O Vale Gás Nacional bimestral já tem o calendário para o ano. A primeira parcela será paga em janeiro, depois março, maio, julho, setembro e novembro. Para sacar o dinheiro correspondente ao Vale Gás, basta procurar uma agência da Caixa, uma lotérica ou um correspondente bancário. Para movimentar o dinheiro, use o mesmo cartão e senha do Auxílio Brasil. As datas para esse depósito também vão ser as mesmas datas do pagamento do Auxílio Brasil. Hoje eu fico por aqui desejando uma ótima semana a todos. É com você, viu, X? Olha, Andressa, obrigado pela participação, pelas informações. Eu estava dando risada aqui do comentário da Zenilda no Facebook, que ela é das minhas. Ela está falando dessa história de carnaval agora com Covid. O pior, Ricardo, é que quem vai para o meio da bagunça não fica doente, só quem fica em casa. Boa, Zenilda, obrigado pela participação. A Cedinha está com a gente dando um bom dia, a Edmara também, Edmara Schmitz, Edamara Schmitz. Também a Dona Maria Helena, que não falha com a gente aqui. A Rosânia também está com a gente, está falando de crato no Ceará. E falando que não, concorda com esse negócio de carnaval. Na verdade, nem gosto também. Olha, Rosânia, eu vou te falar uma coisa, não é nem questão de gostar, eu nunca escondi de ninguém, não é minha preferência. Não sou chegado em carnaval. Mas tem que pesar, né, gente? Não é hora de promover aglomeração, promover festa. Ainda que, graças a Deus, menos pessoas estão morrendo por causa da Covid, mas o problema são os hospitais superlotados. Daqui a pouco, e vai acontecer, daqui a pouco vai ter tanto leito de hospital destinado à Covid, que os acidentes de trânsito que dão uma demanda danada em qualquer média e grande cidade, não vai ter como atender esse povo. Essa é a preocupação atual. Não é hora para fazer carnaval, pelo amor de Deus. Não é que eu seja contra, não é isso. Mas é uma questão de momento, é o timing, é o timing da coisa. A Zenilda com a gente também, além da Almeida, a Bruna Silva, que mais um monte de gente mandando recado, assim que eu gosto, ó. A Bruna Duarte, o Bruno da Silva, a Cida Silva, tá falando de Apucarana aqui no Paranazão. Beijão, Cida. E também a Fortaleza Chuva e muita Covid. Ê, Fátima, tá por tudo, né? Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho? Vamos. Depois, na volta, falando dela também, da Covid. Mas nós vamos falar quais as capitais aqui do Brasil que já tem aquela programação de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, a partir de hoje já, tá bom? Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 36 minutos para dar um recado para você aposentado e você pensionista do INSS, que, de repente, recebeu aquele comunicado lá em novembro, dezembro, dizendo o seguinte, atenção que a partir de janeiro já tem aquela operação pente fino para a gente dar uma verificação naquelas perícias médicas, são tudo ok ou não. Pois é, INSS cancelou, suspendeu esse tipo de trabalho, gente. Mas, Ricardo, eu já estava com agenda agora para janeiro, fevereiro? Calma que a gente explica. Acompanhe aí. INSS suspendeu o atendimento de perícia para a revisão de pagamento do benefício de incapacidade. Em novembro, 95 mil beneficiados foram comunicados do pente fino na lista de pagamentos. Uma avaliação geral para saber se existem fraudes e quem está recebendo dinheiro sem ter o direito ao benefício. Mas agora, com o avanço dos casos de covid no Brasil todo, o INSS decidiu suspender essa medida temporariamente. O comunicado informa que quem já estava com data de agendamento marcada irá ser avisado do próximo prazo, a partir do segundo semestre deste ano. Outra informação do INSS. Não haverá alteração do pagamento do benefício. Mesmo quem não participou ainda do pente fino, continua recebendo normalmente, até a data da perícia. A suspensão das perícias para a revisão do benefício de incapacidade foi anunciada na sexta-feira e já começa a valer hoje. O INSS informou que irá entrar em contato com os beneficiados para informar as novas datas. Mas atenção, hein? É só para informar datas. Ninguém está autorizado a pedir informações pessoais do beneficiado. Isso, essa informação é importante também, tá, gente? Porque numa hora dessa, né, golpista vê esse tipo de informação, já passa a mão no telefone, já quer mandar SMS, já quer ligar perguntando um monte de coisa para você. Não cai nessa não, tá? É só para chegar e falar, oi, aqui é do INSS. Seu doutor, aqui é do INSS. O senhor estava agendado uma consulta para agora aqui de perícia na quarta-feira dessa semana. Não vai ter quarta-feira, só vai ser na quarta-feira do dia 20 do mês que vem, tá bom? É só isso, hein, gente? Só isso. Vamos falar agora do seguinte, campanha de vacinação para crianças contra a Covid de 5 a 11 anos. Está sim de capital já com cronograma para essa semana inteira, gente. Teve capital, começou já no fim de semana. Quem está com a gente? Ela, a Miss Curitiba 2005. 2005, né, Fabi? Bom dia. Bom dia para você, viu, Jesus? Bom dia a todos que acompanham Evangelizar em Forma nesta manhã de segunda-feira. Temos informações, sim, sobre o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos de idade em todo o Brasil. Bom, relembrando aí, as primeiras doses chegaram ao Brasil no dia 13 de janeiro, na quinta-feira, e a vacinação já começou no dia 14, em 11 capitais do Brasil. O que aconteceu? A partir de hoje, com a chegada de novas doses, tem início a vacinação em mais 11 capitais. Um total de 22 capitais brasileiras vacinando as crianças de 5 a 11 anos. Nós temos aí Porto Velho, Teresina, Goiânia, São Paulo, Rio Branco, Campo Grande, Distrito Federal, Florianópolis, Fortaleza, Aracaju, enfim. São 22 capitais que já estão vacinando. Aqui no Paraná, em Curitiba especificamente, a vacinação começa hoje. Por quê? Chegou um lote aí na sexta-feira no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana da capital, um lote com 65 mil doses. Essas doses foram encaminhadas para a Central de Medicamentos do Estado, que distribui para outros municípios. Então, em Curitiba, a vacinação começa hoje. Como é que vai funcionar? A partir de hoje, crianças acamadas, institucionalizadas e indígenas recebem a primeira dose da Pfizer. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão até essas crianças para fazer a aplicação. A partir de amanhã, aqui na capital, serão vacinadas crianças com comorbidades e com deficiência permanente. São 10 pontos de vacinação na capital paranaense. A gente está aqui em frente a um deles. Então, nesses 10 pontos, será realizada a aplicação da primeira dose da Pfizer. O Ministério da Saúde espera aí 4 milhões de doses no mês de janeiro. Então, relembrando, no dia 13, foram entregues 1 milhão e 200 mil doses. Ontem, domingo, a mesma quantidade, 1 milhão e 200 mil doses entregues novamente aqui para o país. E a Pfizer prevê que ainda neste mês, no dia 27 de janeiro mais especificamente, serão entregues 1 milhão e 800 mil doses. Totalizando, assim, 4 milhões e 300 mil doses destinadas ao país para vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Viu, Gis, eu volto com você. Boa, Fabi. Fabi, tchauzinho de Miss, tchauzinho de Miss para nós. Ai, garoto. Valeu, Fabi, obrigado pela participação. Falei, gente, 2000 e... Agora não sei se é 2004, 2005, mas está lá no registro de Curitiba. 2005, né? 2005, 2005. Miss Curitiba, estou te falando. Oi, gente, eu estou na expectativa também da Prefeitura aqui de Curitiba com relação à dose de reforço, que a Prefeitura anunciou, por exemplo, a prioridade de vacinação de crianças, quais são os critérios de vacinação das crianças 5 a 11 anos e a Prefeitura também anunciou aqui em Curitiba a vacinação da quarta dose, então, para aquelas pessoas do chamado grupo de risco e aquelas pessoas que, como eu estou naquela expectativa da terceira dose, ainda não tem calendário. E quando tiver, eu prometo para vocês que eu informo aqui que eu também estou na expectativa aí dessa dose de reforço que está prevista para fevereiro. Só que fevereiro já está batendo aí, né? Hoje é dia 17, já até agora nada de cronograma. Eu, hein? Vamos falar de saúde agora? Vamos, mais saúde. Vamos falar de esbelto, pessoas esbeltas assim. Estou bem, Patrícia? Não estou, né? Está para melhorar, né? Bom dia. Está para melhorar, sempre dá, né? Bom dia, bom dia. Vejam só aqui os nossos troféus, mais uma conquista da Flora Vita. Agora o Act Nutri é tricampeão, hein, Vilches? Olha que troféu lindo. Esse aqui foi o último que a Flora Vita recebeu. Bom dia, Vilches. Bom dia, gente amada que acompanha a TV Evangelizar. Olha, você já cansou de promessas milagrosas para emagrecer que só te fizeram mal? Viu o seu dinheiro indo embora e a gordura ficando aí? Ah, é muito triste, hein? Mas, ó, vem comigo que hoje é o nosso dia de festa. Hoje é o seu dia de sorte porque eu trouxe para você nada mais, nada menos do que o tricampeão, o melhor emagrecedor do Brasil por três anos consecutivos. É o Act Nutri, gente amada. Só ele que tem componentes de altíssima qualidade, tem uma fórmula exclusiva que vai te ajudar a emagrecer. E a mudar de uma vez por todas de vida. Olha só aqui os nossos troféus. Vamos mostrar mais uma vez, produção, por gentileza? Aqui eu trouxe para vocês, né? Olha, são três anos seguidos que você, cliente Flora Vita, afirma que o Act Nutri é realmente o melhor e mais potente emagrecedor do Brasil. Vai ligando agora no 0800 000 3474. Enquanto isso, a gente continua falando aqui de coisa boa, hein? Vai rodar aqui uma vinhetinha da promoção. Vai ligando enquanto isso. Olha, para você que está me assistindo agora, somente agora, tem mega promoção de comemoração. Olha só, olha só que maravilha. Aqui, ó. Todos os kits. Eu disse todos os kits com esse descontasso. Você não ouviu errado, não. Ligue já, 0800 000 3474. Olha, para comemorar em grande estilo mais essa conquista aqui da Flora Vita, o melhor emagrecedor do Brasil, aí na porta da sua casa, com esse descontasso maravilhoso. Mas é só agora, gente, para vocês que estão acompanhando aqui o Evangelizar em Forma. Maravilha, hein, viu, X? Pô, sensacional. 70% para botar na conta do Ricardão aqui. É homem, bom demais. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação. Não deixa para depois, hein, gente. Depois já viu. Aí já era. Passou. Seguinte, vamos chamar a Cláudia aqui como informação. Meu, presta atenção nessa história que a Cláudia vai trazer para a gente. Cláudia, minhas armas do purgatório, o que aconteceu na Paraíba? Viu, X, por enquanto não é grave, né? O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aguardam resposta do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde sobre o erro na vacinação de 60 crianças na Paraíba que receberam doses vencidas e de adultos contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado informou que as crianças que receberam essas doses apresentaram reações leves, não foi nada grave como febre e dor no local da injeção. Ainda bem, o Ministério Público Federal também investiga esse equívoco. O episódio aconteceu em uma UBS do município de Lucena e só foi descoberto, viu, X, porque uma mãe publicou nas redes sociais o cartão de vacinação dos filhos com a informação de que eles foram vacinados contra a Covid-19 no início de janeiro, ou seja, antes da chegada das doses específicas para o público infantil. O lote de vacinas para as crianças chegou no país no dia 13 de janeiro, conforme informou a Fabiana no link agora há pouco. É bom lembrar, então, que a imunização dessa faixa etária de 5 a 11 anos aqui no Brasil só pode ser feita com a vacina da Pfizer e que os frascos têm cor diferente, eles são laranja, diferente da embalagem da vacina para os adultos, que é azul. E também a dose é um pouco menor, é um terço da dose aplicada nos adultos. É bom que os pais fiquem atentos. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Que barbeiragem, né, gente? Sabemos que os erros acontecem, por isso que a gente tem que ficar esperto também. E a informação que nós temos para vacinas para as crianças é essa. Só existe uma vacina aprovada pela Anvisa no Brasil para isso. É a da Pfizer. Pfizer, 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 Pfizer. Só essa que está aprovada. Nós já informávamos desse tipo de barbeiragem que aconteceu também do interior de Minas Gerais. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi num postinho de saúde de juiz de fora. Onde também, ao invés de aplicação ali para os adultos de vacina contra a Covid, ah, o pessoal lá do posto de saúde se enganou ali nos frascos e acabou aplicando lá contra coqueluche, né? Foi sarampo, confundiu tudo. Mas não teve problema, nesse caso não teve problema nenhum. Só o esquecimento. Falou, turma, vacinou errado, vamos voltar aqui tudo de novinho, vamos fazer imunização contra a Covid. Foi isso que aconteceu, barbeiragens acontecem, espero que nada mais grave seja de fato confirmado lá na Paraíba. Vamos acompanhar, tá bom? Intervalinho? Bem rapidinho, super rapidinho. E na volta nós vamos falar da mensagem do Papa Francisco para os brasileiros que foram atingidos pela chuva. Aliás, que chuva, hein? Em Minas Gerais, na Bahia. Depois do intervalo comercial, rapidinho, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 51 minutos, faltando 9 minutinhos para as 9 horas da manhã. A Maria Unice, aqui no Facebook, ela está perguntando, Ricardo, quem ia receber a terceira dose em fevereiro antecipou para janeiro, correto? Maria Unice, olha, eu estou acompanhando pelo aplicativo da Prefeitura essa antecipação. E particularmente para mim, não houve. Por isso que eu estou aguardando aquela data prevista inicialmente para fevereiro. No meu caso específico, que é a terceira dose, a dose de reforço. De fato, Maria Unice, você está chegando agora, eu não sei. Mas assim, a Prefeitura antecipou a quarta dose para quem está no grupo de risco. A Prefeitura anunciou vacinação de crianças há 5, de 5 a 11 anos a partir de hoje. E eu que estou naquela turma da terceira dose, até agora nada. Estou aguardando, estou na expectativa de confirmação da data para fevereiro. Mas não houve essa confirmação. O que eu posso te dizer, Maria Unice, faça como eu baixo o aplicativo. Porque viu, é facinho. É o aplicativo da Prefeitura de Curitiba. E aí, você vai acompanhando aqui, Saúde Já. Pode mostrar aqui? Aqui, Saúde Já. Deixa eu só esconder meu CPF, senão já viu, né? Não já dá encrenca. Eu já fiz coisa errada, Ricardo. Mas está aqui, ó. Aqui, ó. Curitiba Já, papapá. Esse aqui, ó. Curitiba Já. Esse aqui, tá bom, gente? Saúde Já. Saúde Já, Curitiba. Olha, ela está meio danada, mas é isso aqui mesmo. Esse aplicativo aqui, que você tem que baixar na tua lojinha de graça, você vai acompanhando ali, facinho, facinho, quando vai ser a data da sua vacinação. Beleza? Beleza, então. Vamos de notícia, informação, giro de notícias pelo país. É o Informa na Cidade. Taca-lhe, pau. Este pedreiro foi preso depois de dar o golpe de um milhão de reais contra o casal de idosos alemães. Ele foi contratado para fazer uma reforma e superfaturou o serviço e notas de compra de material. Na delegacia, a polícia descobriu que o bonitão aí usava nome falso e já respondia a 21 processos pelo mesmo crime. Um milhão de reais também foi o golpe aplicado por este rapaz contra policiais militares, também em Brasília. Ele dizia que era o cara, expert em bolsa de valores, e que iria fazer render 20% ao mês o dinheiro que os PMs confiaram a ele. O rapaz é filho de tenente e teve acesso ao fácil aos policiais, que agora ficaram no prejuízo. O coach que virou notícia na semana passada já era conhecido da polícia de São Paulo. Pablo Marçal virou piada ao levar 34 pessoas para o pico de uma montanha como tarefa de superação e metas. Todos acabaram resgatados pelos bombeiros, que passaram um sabão no tal do coach. Em 2018, ele respondeu a um crime de desvio de dinheiro de banco em São Paulo. Esta cidade da Zona da Mata de Minas Gerais está em Polvorosa. Saiu daqui o ganhador do prêmio de 5 milhões de reais na loteria. E aqui em Urucânia, todo mundo se conhece. Neste fim de semana, por exemplo, o passatempo dos moradores foi tentar descobrir quem era o milionário na cidade. Imagina o grupo de WhatsApp como é que ficou nessa cidade. Ferveu esse fim de semana. Deixa eu falar uma coisa aqui. Acabei de receber o comunicado no aplicativo da Prefeitura de Curitiba. Reorganização dos Serviços de Saúde. A partir do dia 17 de janeiro, conhecido como hoje também, o Serviço de Saúde de Curitiba estará temporariamente reorganizado. Antes de se deslocar, confira no link como será o atendimento nas unidades de saúde. Tudo isso em função do que? Em função da chegada da vacina para crianças que passam a ter prioridade na vacinação contra a Covid. E também dos imunossuprimidos também, que são prioridade para a quarta dose de vacina. Então, gente, você está em Curitiba, está naquela expectativa que nem o Ricardão, acompanhe pelo aplicativo. Tá bom? Vamos também. Vamos para Roma? Chique, hein? Legal. Mas não é a mensagem do Papa ainda, não. Não, não é a mensagem do Papa. Antes, essa história que já está escrita aqui, ó. Bandeira nazista estendida num funeral. Olha o que aconteceu por lá. Esta imagem já chegou para a polícia de Roma. É do velório de um integrante de um partido político da Itália que teve o caixão coberto por uma bandeira nazista. Lá, como aqui, esse tipo de manifestação é considerada crime, por fazer apologia ao ódio entre as pessoas. A repercussão foi maior pelo fato do velório ter sido realizado na paróquia Santa Lúcia, bairro central de Roma. O padre da celebração não permitiu qualquer ato racista dentro da igreja. Mas a bandeira foi estendida do lado de fora, onde cerca de 20 pessoas também fizeram gestos e cantaram hinos nazistas. A diocese de Roma criticou o ato em nota, que fala em profunda tristeza e decepção pelo ocorrido. O informe diz que a igreja combate e se distancia de cada palavra, gesto ou símbolo usado fora da igreja, atribuível a ideologias extremistas e distantes da mensagem do Evangelho de Cristo. A comunidade judaica de Roma também se manifestou em nota. É inaceitável que uma bandeira com uma suástica ainda possa ser mostrada em público hoje em dia. A polícia informou que já identificou algumas pessoas do lado do caixão e que irá responsabilizá-las por crimes de incitação ao ódio. O funeral, com a exibição de uma bandeira nazista em Roma, acontece na semana em que o parlamento da Itália discute a dissolução de organizações extremistas, inclusive o partido, do qual fazia parte o homem que foi enterrado. A nossa sociedade parece que só regride, né, gente? Meu Deus do céu, será que essas pessoas não estudaram? Não conhecem exatamente o que foi só um preâmbulo da nossa história? O que foi o período de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial? O que os nazistas fizeram para a humanidade? Nossa, me dá um arrepio quando eu vejo esse tipo de coisa. E o que é pior, esses mesmos caras que fizeram essas saudações nazistas, colocaram uma bandeira ali com a suástica, os caras estavam dentro da igreja antes, saíram da igreja, sabe Deus o que fizeram lá também, o que foram fazer, aí depois para lá. Tá louco, gente? 2022! Aqui também acontece. Dá medo esse tipo de coisa. Que medo que dá esse tipo de coisa. A manifestação do Santo Padre foi feita da janela do Palácio Apostólico logo após a oração do Ângelus deste domingo. Diante dos fiéis, Francisco externou sua proximidade às vítimas das chuvas que castigam o Brasil. Expresso minha solidariedade às pessoas afetadas pelas chuvas fortes e inundações em várias regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em especial pelas vítimas e seus familiares, e por aqueles que perderam suas casas. Que Deus ajude o esforço daqueles que estão levando ajuda, disse Francisco. Pelo menos 10 estados brasileiros foram gravemente atingidos pelos temporais, em especial Bahia e Minas Gerais. Entre as localidades afetadas está Brumadinho, em Minas Gerais, onde o rompimento de uma barragem em 2019 havia causado 270 mortes. Segundo o último relatório da Defesa Civil, Minas tem atualmente 374 cidades em estado de emergência. Mais de 30 mil pessoas estão desabrigadas. A Caritas Internacional está coordenando as ajudas em colaboração com a Caritas Brasileira. Estados Unidos e União Europeia também já anunciaram socorro às vítimas. Bruxelas enviou um milhão de euros em fundos de emergência para recuperar os prejuízos, e disse que o dinheiro será para cobrir necessidades urgentes através do fornecimento de alimentos, água potável, abrigo e artigos domésticos. Os parceiros humanitários também vão apoiar a população com serviços de saúde para que não haja risco de epidemias. Mas, particularmente, acho esse o ponto forte do Papa Francisco. Antenado no que está acontecendo no mundo, nas notícias, no dia a dia do mundo, e sempre que pode, ele sempre põe o dedo na ferida, ele sempre trata desses assuntos relacionados ao nosso dia a dia. Perfeito. Vamos fazer agora o seguinte, vamos falar de corrida, gente, do Rally Dakar. Essa é para o Padre Renatinho, que adora corrida. Acompanhe aí. Terminou na última sexta-feira a edição de 2022 do Rally Dakar, a maior e mais tradicional competição off-road do mundo. Pelo terceiro ano, a competição teve como cenário as dunas e pedras da Arábia Saudita. Foram 14 dias de Rally, 12 com etapas cronometradas e oito categorias diferentes. A disputa mais apertada aconteceu entre as motos. Depois de quase 40 horas de competição, os cinco primeiros terminaram dentro de apenas 30 minutos de diferença. A vitória foi de Sam Sunderland, a segunda do britânico no Dakar. A tripulação, comandada pelo russo Dmitry Sotnikov, liderou o Rally desde o primeiro dia para também vencer o Dakar pela segunda vez nos caminhões. O príncipe do Catar, sem força de expressão, Nasser Oatia, acompanhado por Mathieu Baumel, conquistou o tetracampeonato do Dakar entre os carros. Os brasileiros marcaram presença nesta edição do Dakar. O maranhense Marcelo Medeiros venceu três etapas e terminou em sexto na classificação geral dos quadriciclos. O navegador Gustavo Gugelmin venceu o Dakar pela segunda vez na categoria de veículos leves de produção. A primeira, com o piloto americano Austin Jones. Esse foi o Vitão que trouxe todas as informações sobre automobilismo. É, Rally pra gente aqui. Valeu, Vitão. Ah, o padre Renatinho tava falando que Rally bão mesmo, mas bão. É ali, no sul de Minas, você sai de Varginha e vai até Pouso Alegre. É um trechinho de 100 quilômetros com 852 mil buracos. Então você só vai assim, né? Faz um trechinho a 30 quilômetros por hora, só cair. Ainda ali que é Rally bão. Gente, o padre Renatinho tá ali, ó. Prontinho pro programa com a palavra, tá bom? Nós do Evangelizar em Forma voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã. Tenho uma abençoada segunda-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho